Então, a filha do casal tá com os pais, com os avós maternos. Quando eu conversei com ele no meio da pandemia, tinha um plano dela estudar fora, mas eu não sei se esse plano se concretizou. Tem uma briga judicial que tá em segredo de justiça. Sim, então é. Pra poder a Elisa... A guarda, né? A guarda era um dígula, pelo menos visita, né? É. Ah, é, tem essa também. Ela perdeu. A guarda tudo bem, mas... Tem uma coisa que é muito polêmica, que eu não tenho nem opinião sobre isso, mas a família do Marcos Matsunaga, eles movem um processo que se chama destituição do poder familiar. O que é isso? É tirar o nome da Elisa Matsunaga da certidão de nascimento da menina. Mas corre tudo em segredo de justiça. É, então se eles ganharem, a certidão da menina ficaria, até a carteira de identidade da menina ficaria com o nome da mãe em branco. Entendi. Eu já não sei, enfim, isso é bem polêmico, mas... Polêmico. Tu não tá lá na pele do outro pra saber, né? Não dá pra saber. Porque eu... Vamos lá, lá. Uma coisa que eu... Desculpa, uma coisa que a família muito me falou durante a pesquisa do livro, é que... É... Que o pior de tudo, depois de tudo que aconteceu, é que ela carrega ainda o sobrenome da família, né? É. Ela carrega o Matsunaga, o Kitano Matsunaga, mano. E eles não moveram a ação pra tirar, destituir o dela? Então, não, não moveram. Mas eu acho que não tem, né? Como? Opa, não sei se tem. Eu sou... É, exatamente. Eu não vou opinar. Eu acho que não deve ter, porque se estão tirando da menina, não iam tirar da... É isso que eu tô pensando. É isso que eu tô pensando.